Aí o que acontece, o que acontece? Galera põe apelido, aí eu não posso mais pôr apelido, eu não posso, os caras tão usando o fone lá, eu não posso mais pôr apelido em ninguém, eu coloquei, não, coloquei orelha de bisteca, já tão pegando no meu pé, que é um pódio, o Joaquim Campos, a cara de lobisomem, Ah, esse pode. Esse pode. Mano, olha, só não pode chamar de fresco pra baixo. Não, não, pra cima pode. Orelha de bisteca é normal, macaquinho é normal. Não, mas tu tem que contar a história que ia acontecer agora contigo. Olha, olha, eu vim agora pra... Não, tem que primeiro falar boa tarde. Boa tarde, Berém, boa tarde, Pará, boa tarde, Brasil, boa tarde, Mônica, Cicara de Pau, da tribo dos Papa Sopa, que fica ao lado da tribo do Xerapau, do Xerapedo, e agora Xiriquichó. Muito bem. É com a tribo do Xeriquichó. A linda passou 12 anos lá. Não, não, a linda, a linda ficou na minha tribo e foi querer passear lá na Xeriquichó, não deu certo, porque eles não entenderam a língua dela. O Xeriquichó, como é que eles falam? Olha, é uma língua, é, que eu posso dizer, é mortuara, entendeu? Ah, uma língua o quê? Mortuara. Como é que eles falam? É assim que eles falam? Quase isso. A tribo do Xeriquichó, eles falam assim, é? É verdade, olha. Uma porra dessa tribo, eu quero ir lá, Cacique. Ora, se tu pôr em lá, tu já tem cara de morto, tu já fica, cara. Tu não vai te amertar, que é melhor. Olha, outra coisa, olha, eu tava, ainda agora, eu tava pesquisando na minha aldeia, Sobre essa doença que tu tem, dessas manchas no teu corpo, como é o nome dessa doença aí que tu tens? Dessa porra. Erofilia. Erofilia. Ora, se tu começar a beber, fumar maconha, tirar pó, comer sardinha. É igual comer sardinha? Não, pode comer sardinha. Mas porra, tá todo mundo comendo sardinha, porra. Bora comer ovo. Bora parar de comer sardinha, porque, olha, isso aí, isso aí existe no teu sangue. É, é, é. Aonde, rapaz? No teu sangue. Aonde, rapaz? No teu sangue, rapaz. Um germe. Que é? Que germe? Que, aonde é isso? É, na segurança do sistema de, de, é, que... Digestivo? Não, mijatórico, entendeu? Ah tá, na hora de mijar. É, você não pode comer sardinha. Não pode comer sardinha? E sim, e o cebola, que o vizinho dele é o sardinha? Aí ele vai ter que, ele vai ter que dispensar o, 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 o vizinho dele. Não pode comer o sardinha. Não pode. O único sardinha que foi comido foi o, 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 o sardinha. Foi o padre lá. O bispo. O bispo. O bispo sardinha. O sardinha, ali, veio os, os canibais meteram o cacete. Comeram aí. Deixa eu contar a história dele, cara. O que foi que aconteceu contigo? Olha, ainda agora eu vinha entrando aqui na empresa, RBA, em comunicação. Tu deixaste teu carro aonde? Eu deixei lá atrás do bolo. Lá na Serra. Eu deixo na Serra, eu vim andando, que é pra fazer, prepara o físico, né? Pra fazer o que, mano? Prepara o físico, fica bacana e tal. Mas não tá dando certo. Não tá o cacete. Olha, olha só a batata da minha perna, olha aí. É que isso não é batata, mano. Isso é cenoura? Isso é cebola. Mano. A batata da perna do cacique. Pra isso que eu acho, parece uma cerola. Aí tu vinha, parceiro, aí tu vinha. Mano, velho, ia chegando aqui, eu de mascara, hein? Eu vinha com a mascara, né? É, era. Aí. Tu vinha com o que, rapaz? Com a mascara na cara, né? Com o que, rapaz? Com a mascara na cara, otário. Aí quando veio um cara. Ah, com a máscara. Isso, aí um cara passa na porra da magrela, lá do outro lado do bolo. Magrela que tu fala é o que? É bicicleta. Bicicleta. Aí ele gritou. Ah, o que, rapaz? Bicicleta. Aí ele gritou. Ei, orelha de bisteca. Puta que... Ele veio a puta que... Com a mãe, filha de uma égua. Porra, mano. Tu já ia falar. Já ia falar mesmo. Olha, porque não dá, mano. Olha. É, tu não tava na reunião ontem? Olha, eu tô sendo algemado. Então tu pode falar. Não, eu tô sendo algemado com isso, cara. Tu tá sendo quem, rapaz? Algemado. O povo não respeita mais, olha. Porra, é um índio. É um cacique. Pois é, mano. Que isso? Querem dividir as terras dos índios. Não, querem dividir porra, não. Eles tão tomando, roubando nós. Porra, cacique. Nada de pedido. Eles não pedem. Eles invadem. Os garimpeiros tão tomando conta dos nossos ouro. Porra. Os ladrões de castanha de Pará tão roubando o nosso brilho de castanha. Puta merda. A cacique. Os madeireiros tão roubando madeira nossa, que tudo é nosso. Pau Brasil, pau chibata, pau açacu. Tudo tem lá. Eles tão roubando tudo. Qual é esse outro pau aí? Pau chibata, pau açacu e todo tipo de... O açacu serve pra quê, o açacu? Olha, o nome já tá dizendo açucu. Então tu vai lá. Tá. Né? Eu vou lá. Faz o chá. É o chá de açacu? Não, você vai, né? Arreia o barro lá no mato. E passa o rabo. Arreia o barro que tu fala em o quê? Cagar. Aí tu passa o rabo nesse pau de açacu. Aí você vai ver como vai ficar o seu boca de macaco. Mentira, meu irmão. Vai ficar pegando fogo, mano velho. E se tiver urtiga? Mano velho, urtiga eu já passei uma vez na bunda. Quase eu morro. É quando tu te limbar com urtiga? De noite. Era de noite. De noite eu não vi que eu pensei que era outra folha. Não, peraí. Tu acordaste. Diarreia porque eu tinha comido, sabe o quê? Hã? Eu tinha comido carne de preguiça misturado com carne de anta. É, não pode misturar. Moleque de noite me deu uma vontade de cacau. Eu corri pro mato, olha. E o barulho na barriga? Moleque, uma merda. Saí lá no pé, meu. Aí meia noite... Rapaz, eu digo pra mulher, olha, sai do meu, eu vou cagar. Saí correndo, moleque. Saí escorrendo, entrasse no mato correndo. Rapaz, eu ia correndo por uma... Rapaz, quando chegou a rir aí o barro, eu fiquei... Isso era o quê? Uma e meia da mulher? Uma e meia pra duas horas. Aí na hora, no escuridão, peguei a folha e... Passou na bunda. Passei no boca de macaco. Mano, velho, me deu um mijacão, me deu uma assadura. Ah, Guairão, chega! Saí correndo pro rio, mano. Égua forte pro garapé e... Eu lá dentro, mergulhei, fiquei lá com o rabo lá dentro da água. Quase três horas de tempo, olha. Égua com o rabo dentro da água. Três horas de tempo. Égua. Olha, três horas de tempo, eu mergulhando dentro da água, depois... Eu achava que era um mare. É, o delegado, isso aqui é o delegado. É da Polícia Federal. Polícia Federal. Ele veio agora me visitar. Conhecido como Marcelo Val. Marcelo Val, ele canta cada música bonita. Eu sou fã de Marcelo Val. Não tem nenhuma música de Marcelo Val na rádio? Não, tem, tem. É do Rafael, tá ligado? Manda um alô pro Rafael, porra, lá do Grill Mix. Hein? O Rafael do Grill Mix. Alô, Rafael do Grill Mix, com aquele abraço mesmo? Grill Mix. Grill Mix, com aquele abraço, mano velho. Grill Mix, aqui na Marquês. Ali na Marquês, Grill Mix, com aquele abraço. Pronto, porra. Isso, porra. Grill Mix. Porra, é Grill Mico ou Mico? Isso, é isso mesmo. É o melhor lugar que existe. Não vai roubar a galinha. Porra do Marcelo Val, Marcelo Val. Rapaz, ele tá igual o delegado federal. O delegado federal, meu irmão. Marcelo, tá, tá. Marcelo Val, ele não quer se costar em mim, que ele tem medo de pegar a corriga. Ei, ei, ei. Tá a camisa do leão aí, tá a camisa do leão. Mano velho. Não, vou te contar um negócio. É mesmo que tá vindo o Chimbinha, olha. É, o Chimbinha tem uma roupa dessa igualzinho, olha. Mentira. É parda deles agora. Ele passou lá e pegou a roupa do Chimbinha. Não, é porque é o seguinte, a gente combina, tu vai sair amanhã, lava e vete. E vete. Aí no outro dia, olha, tu vai usar, aí eu lava, aí a gente vai fazendo assim, tá entendendo? Então faz palavras na capela aí. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar, por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar, palavras que toquem seu coração. Coronel, mora aqui no meu coração. Vambora fazer. É o beck vocal, pô. Não, beck vocal. Canta, canta, cacique, canta um pedaço da música. Essa música dele? É. O bilho do Ipiranga mais esplácida Eu fiz pra você se mancar Parabra da boca de um mudo assim Te procuro sem saber onde varar É, Galo, é que é o beck vocal, pelo amor de Deus. É outra versão, pô. Cacique. É aquela música do cacique que o Marcelo gravou, pô. A música do cacique? Essa música era minha, aí o Marcelo Val foi lá e roubou, lá na minha aldeia. Não, não roubei não. Eu peguei sem você saber. Ah, tá. Então ele foi lá. Pô, eu peguei sem você saber. Ele roubou, pô. Eu levei o Marcelo Val pra conhecer minhas aldeias. E quando ele viu as Índia nuas, ele ficou doido. Mas as Índia são bacanas mesmo? Diga lá, Marcelo. Salpitela. Salpitela. Puta, mas é o seguinte, ele me... Quando eu vi as Índia, eu disse assim Eita menina danada pra rir a cué. É, agora. É que a minha música, eu tava querendo levar de novo. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu sou sem esse pedaço. Eita galinha danada pra fazer canjinha. Que merda. Mas olha, o Marcelo Val pra mim é um dos maiores cantores que nós temos na nossa terra. E olha que ele é igual o Vinho. Quanto mais velho, fica mais gostoso. Ah, pra ti. Não, gostoso em matéria de voz. Você vê a voz dele e não mudou nada. Peraí, porque o Marcelo Val, ele começou fazendo menudo. Fazendo menudo. Mentira, ele começou engatinhando, que era criança. Isso, depois ele virou menudo. Quem tu era do menudo? Tu era o Royer. Não, olha, não parecia com nenhum. Olha, agora eu sei. Olha a lata desses menudos. Quem era? Ai. Eu. Eu. Marcelo Val. Marcelo Rodrigo. O Nelsinho Rodrigo era quem? Era o rei. Roy Roy. Era o Roy. Era o segurança, né? Era o Roy Picles. Ele era o segurança, porque ele foi fortinho, né? Olha, Márcio Rabelo. Márcio Rabelo, olha. Marquinho Duran. Marquinho Duran, olha. Tu já pensou, cara? Tudo era menudo. Tudo era menudo. Canta uma do menudo aí. Quando o sol nascer, será a hora. Triste, mas eu tenho que partir. Levo o seu aplauso na memória. Pelo céu maior que eu vi. Égua, eu escapei. Égua, eu escapei. Pô, pô, isso é isso que faz. Eu também fui menudo. Não, outra, outra, outra. A não se reprima. Essa não dá letra. Não me dá. Dança, grita, sem parar. Sobe, desce. Eu tenho que passar por isso. Não se reprima. Pega tua prima. Pega tua prima. Pega tua prima. Pega tua prima. Marcelo, Marcelo Val, você vai ter que entrar no Rolentrando. É, no Rolentrando, olha. Rolentrando. Deixa eu pegar a palavra aqui que eu janto. Vamos lá. Esse cara, esse é professor, hein? Ele sabe para inglês. Saiba para inglês? Saiba para inglês, francês e japonês, hein? Égua. Ei, 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 ei. O cametaense, ele adotou. Não vai contar piedra sem graça. Não é piedra sem graça. Ele adotou uma criança japonesa. Ah, tá. Aí ele foi, ele foi fazer o curso de japonês. Puta merda, vai ficar com a criança. É, porque quando a criança começasse a falar, como é que ele ia saber o que ela estava falando? Entender alguma coisa, né? Isso. Agora mora o Rolentrando. Marcelo Val. Vai, vai ter o sino. Bate aí, porra o sino. Ah, o sino. Sulete a palavra, cu, ru, samba. Seu cu. Ê, papai. R-U-R-U-C-A-S-A-M-B-A. Cacique, tua vez. Minha vez, né? Sulete a palavra. Mais fácil. Cus, cus. Como é que é? Cus, cus. Cus, cus. Cus, cus é mil pra porco, pô. Cus, cus. Como é que pode comida pra porco? Como é que é? Cus, cus. Tu come cus, cus ou tu come comão? Com a mão, com a boca. Mas é pra parar, parar. Palavra, cus, cus. Ah, tá. Então. Seu cu. É se o su, é se o su, é se o su, é se o su, cus, 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 cus. É, papai. É o cu, é o olho. Marcelo Val. Sulete a palavra, cueca. Seu cu, é se a, cus, cueca. É, Marcelo, vai escroto, olha aí. É, 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 meu moleque. Cacique Sulete a palavra. Sulete a palavra cox. Olha, como é? Cox. É se tem um osso, o último osso aqui da espinha vertebral, que fica lá perto do cox. Seu cox, seu cu, seu cox, cu, cus, cus. Ah, é, José, irmão, pelo amor de Deus. Marcelo Val, sua vez. Sulete, mas antes, só mais uma capela. Não, mais uma música de Marcelo Val, é. Mais uma música, só mais uma. Cadê a música de Marcelo Val? Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo é a noite de desejo. Que a gente passou e a gente se amou. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore, não chore mais, meu bem. Eu tô morrendo porra, eu tô morrendo porra. Não chore mais. Ei, Marcelo Val. Sulete é cacique. Não, não, peraí, deixa eu parar. Quando ele cansa muito, me arrepia todos os pentelhos dos braços. Não, não, mentira. Pentelho de cobra, pentelho de cobra. É com a chá de pentelho de cobra. É com a dor de garganta. Essa música, o Grom Pai, é muito linda. Canta, canta um pedaço, ela aí. Grom Pai, bêbado Grom Pai. Não bebe mais, meu bem. Não bebe mais, meu bem. Não bebe mais. Marcelo Val, suletre, a palavra, periquito. Égua. Peipi, reiri, cuiuqui, peotó, periquito. Soletra, já que é o pequeno, agora a gente vai soletrar o grande. Suletre é a palavra papagaio. É, porque senão é de pássaro, né? Pode. Como é que é o nome? Papagaio. Tirou de onde isso? Não, para ver, isso é pássaro mesmo. É pássaro, papagaio. Não é papagaio de empinar, não. Não, não, papagaio. Ah, tá, então é para mim soletrar? É, passou o letrar. Seu culpa é o papagaio, papagaio. Canta mais uma, canta mais uma. Mais uma, ao vivo, olha. Ao vivo. Uma alunção para o Rafael, lá do Grimix. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu, com um coração tão puro e carinhoso como eu, amor meu. Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro. Só por dentro. Sou educado e passivo e só um pouco ciumento. Eu sou do Pai Sandu. Ei, Naravão! Ei, ei, ei! É Naravão! Agora a tua vez, Marcelo Val, soletre a palavra xiririca. Uma fruta. É quem nasce na tribo do xiriricó, é uma xiririca. Xiririca. Xeixi, Riri, Riri, C-A-K-K, xiririca. Esse é o Marcelo Val, mano, velho. Marcelo Val, cacique, suletre a palavra kuruzu. Seu cu, Riu, 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 Zezu, Zezu, Pai Sandu. Puta merda! Ei, ei, tá! Eu não acredito. Agora eu morro. Mais uma música de Marcelo Val. Mais uma música. Porque ele vai cantar o dia todinho e não acaba o repertório dele. Olha, eu vou fazer uma capela. Eu vou fazer uma capela na minha aldeia, só botar dois santos, só ele. Da minha música nova, que na outra sexta-feira nós vamos fazer o lançamento nacional. O nome da música é Pior Que Dor de Dente. Puta que... É o chifre na cabeça. É o nome da música como é. Pior que Dor de Dente. Pior que Dor de Dente é muito chifre. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês são inteligentes. Ainda bem. Aldrin. Hã? Na tua concepção, o que é pior que Dor de Dente? Olha, Dor de Barriga é escuro. Mas pior que Dor de Dente. Me disseram que Dor de Ouvido é muito escuro. Mas pior que Dor de Dente. Não, mas tem pior. Tem sim pior. E você é cacique? Olha, pior que Dor de Dente é uma dedada no boca de macaco. É, tu é doido. Faz barulho, faz barulho. Eita, irmão, pelo amor de... Ele vai cantar agora. Pior que Dor de Dente. Pior que Dor... Meu amor, me diga por favor, porque você deixou meu coração doente. Dor de Dente. Essa dor que você me causou, não passa com a na dor. É pior que Dor de Dente. Chifre! O que alivia a dor de um corno é bebida. Tá aqui, pá. Não há remédio pra curar essa ferida. Ai! E a cena que eu vi no bar agora acabou com a minha vida. É lá abraçando, dançando e beijando meu melhor amigo. Isso é caso antigo, porque fez isso comigo. Já vinha matando há um tempão. E pra matar essa dor que me mata, eu tomo é cachaça. Pelo amor de Deus. Vou viver na manguaça, porque remédio não passa. Pelo amor de Deus. É, Dom Murek. Melhor do que o Reginaldo Rocha. Melhor do que o Garçom, eu acho. Melhor do que o Garçom. Não tem remédio, melhor. Não tem a segunda parte. O Garçom já me examinou e diagnosticou só em ver as minhas lágrimas. Olha. E me falou, foi a mulher que te deixou, que traiu e te humilhou. Tá escrito em tua cara. É água. O que alivia a dor de um aldo é a bebida. Não tem remédio pra curar essa ferida. E a cena que eu vi no bar agora, acabou com a minha vida. Ela abraçando, dançando e beijando, meu melhor amigo. Isso é caso antigo. Já vinha matando. E fez isso comigo. Já vinha matando um tempão. E com essa dor que me mata, eu tomo é cachaça. Tá muito bem, Marcelo Val. Cacique, cara de pau. É com o Marcelo Val ao vivo. Marcelo Valder. É com o Pouc Scroo, né? Agora... O que foi que você achou da música? Olha, vou te contar. Eu sou um cara... Pediatra. Pediatra. Pediatra que música, você sabe disso, né? É, tu é o quê, pa? Sou pediatra que música, eu conheço de música. Tu é o quê, pa? Pediatra que música. Ah, Otávio. Eu pediatra que conheço as crianças. Então, desde pequeno eu já conheço. Eu já conheço. Então, eu quero dizer que esse cara é bom demais. É, Marcelo Val... Marcelo Val, ele canta e ele sabe falar. Então, ele está aqui ao vivo. Gosto muito dele. Ele está com essa roupa muito bonita. Sabe? Ah, peraí. Ele está pegando música aqui. Olha. Já estão pedindo música. Eu queria que ele cantasse uma... Vavá da Matinha. Ah. Baixa aí. Baixa aí que ele vai cantar uma... Vavá da Matinha. Vá do Oliveira. Vai lá, vai lá, vai lá. Sábado, realiza-se o meu desgosto. Alguém vai beijar teu rosto no lugar onde eu beijei. Vaz casar, mesmo contra a tua vontade. Vão te fazer-te essa maldade. Mas o motivo eu não sei, eu não sei. A esperança é a última que morre. Cansa-se cedo quem corre. Eu ainda não cansei. Vou partir, lamentando esse desgosto. Nunca mais vejo teu rosto no lugar onde eu beijei. Teu casamento, para mim, foi só tristeza. Eu fiquei na incerteza e o meu consul é churrar. É, meu moleque, a voz do Oliveira. Para mim... Pera lá, pera lá. Olha, você não sabe, eu queria até parar numa rádio FM, que eu falo sempre na M. Para mim, no estado do Pará, no estado do Pará, cantor paraense, que vendeu mais disco, foi Oswaldo Oliveira. Cantor paraense, muitos paraenses não sabem. E tá aí. Era para ter uma rua, pelo menos, com o nome de Oswaldo Oliveira. Não, já tem, já tem, já tem. E coroné, reforçando o seu raciocínio, na década de 80, o Vavá da Matinha, Oswaldo Oliveira, Oliveira, ele era da mesma gravadora CBS, do Roberto Carlos. E neste ano, ele vendeu mais LPs no norte do que o Roberto Carlos. Foi saindo na pesquisa do jornal, revista Olímpico, era rapaz. Eu sempre falo, quando eu ouvo, eu tenho um bloco de canções do Oswaldo Oliveira. Então, bora continuar. Bora tirar um dia para falar só de Oswaldo Oliveira. Isso, bora continuar. Olha, eu queria, eu queria aproveitar e anunciar que eu vou cantar uma música agora, tá? Ah. E eu queria que você gravasse. Não, mas pera lá, pera lá, porque... Você vai anunciar. Tem, tem uma palavra aqui, que é a palavra coquetel. Coquetel em inglês, significa em português, rabo de galo. Rabo de galo. Rabo de galo. Então, solete a palavra rabo de galo. Antes de parar essa palavra, rabo de galo, eu vou parar uma palavra que pouca gente sabe. Hora do Xem. Vou abraçando o meu amigo, o meu amigo Iag da Iagmoto, tá? Iagmoto, Iagmoto, Avenida Nova Independência, Pedro Álvares Cabral e Marituba. A gatinha do Iag, ela não mia, ela fala... Iag! Meu amigo Mineirinho, trabalhador do gigante da carne, maruco doido da Marcos Peça, Silva dos produtos bem bom, tá bom? Orlando Restaracoab, é o nosso vereador Igo Andrade, tá bom? Papai, essa galera todinha que nos dá aquele apoio, muito obrigado pela audiência. E Cacique Som está na área, é só ligar pra nós, viu? Olha, contratar o Cacique Som, Guerreiro da Saudade, oito três sete meia 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 dezoito. Tá, pai? Valeu. Tá. Agora, é, 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 é... Marcelo Valso Letre, a palavra cagão. Cagão. C Zach, C בא�, cacique. É, 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 cagão é tua mãe. Porra, ei, eu tiro o jeio e pague cacete, filho da mãe. Porra, é, 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 é,... ele foi candidato a vereador quase ganha quase ele ganha uma tosse que ele andou tanto eu fui candidato e a Nani deu quase eu ganho, sabe o que eu peguei? resfriado fiquei nisso olha a minha sorte a minha sorte você não podia encostar um no outro aí o cara não pediu tanto esse vírus ajudou muito o político obrigado valeu, valeu valeu Marcelo Val vou dar um abraço pra você agora o que me resta são meus pensamentos suas fotos pelo chão de uma lágrima rolar não pude evitar por isso escrevi esta canção eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração te procuro sem saber aonde estás audrey todo mundo todo mundo de máscara todo mundo porque 50% da galera reduzida já está tudo bacana cebola tu já tomaste tua vacina? já tomaste-se no braço ou na bunda? rapaz eu não sabia que podia na bunda por isso que eu tomei no braço porque faz mais efeito é tomando a bunda faz mais efeito o efeito é logo imediato audrey olha pra você contratar o Marcelo Val vou apresentar da roda do Shein sim nove 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 oito um trinta e cinco nove oito um trinta e cinco nove um nove um quatro um quatro um moleque ele não leva nem tecladista ele não leva violão ele não leva porra nenhuma basta ele e outra coisa o nosso show também no meio do show a gente faz um uma uma participação de três cantores José Augusto Reginaldo Rossi e Fernando Mendes então manda lá o Reginaldo Rossi Reginaldo é qualquer um raposo e as uvas vou fazer as uvas tá sol se o dia é de sol eu vou te encontrar tomar a tua mão levar pra aquele bar pedir muita cerveja e o Aldrin vai pagar ah eu vou pagar porra nenhuma vou tomar e quando está chovendo também vou te encontrar tomar a tua mão pra um canto te levar te dar milhão de beijos pra gente esquentar irmão pelo amor de Deus esse é o Marcelo um dos maiores artistas do Brasil Brasil valeu Marcelão obrigado minha joia obrigado moleque e na próxima sexta-feira já começa a tocar pior que dor de dente essa vai pior que dor de dente você vai abanar esse carvão lógico que sim pior que dor de dente obrigado Cebolinha obrigado um beijo no coração noventa e nove sucesso em primeiro lugar tá Tchau, tchau